Essa dupla aqui, ela mudou a música sertaneja, Chitãozinho e Chororó. Precisa mais? Chitãozinho e Chororó, como é que vocês gostam de ser chamados? É dupla caipira, nil caipira, dupla sertaneja, nil sertão, como é que é? Nil sertão? Não, é dupla sertaneja, eu acho que encaixa mais dentro do espírito do nosso trabalho. Esse negócio de nil sertaneja, de... Caipira acabou? Não, o caipira é a nossa origem, nós realmente somos do interior e temos orgulho de sermos caipira. Mas eu acho que dentro dessa evolução que a música teve, né, desses últimos anos, música sertaneja é o que o povo mais está acostumado. É por que você não fala assim caipira, vocês não falam caipira, não? Não, mas... Não. Nunca falou porta? Você sabe que a gente viaja pelo Brasil inteiro e de repente a gente acaba acostumando, né, falar algumas coisas mais arrastadas, né? Uma porta, uma porta é difícil de falar, uma porta sem acentuar mais o R, né? É, é. Então é porta porque é a academia carioca e não importa porque a gente não mora lá... Na porteira. A gente mora perto... Ah, mas porteira, gente. A nossa cidade fica perto, bem próxima a Piracicaba e Piracicaba que é mais acentuada, né? Antes de nós gravarmos com guitarra, com esse som de bateria mais pesado, baixo, essas coisas, já havia uma dupla que fazia um trabalho assim. Se chama... Se chamava Léo Canoito e Robertinho. É que depois eles pararam, a dupla terminou e tal e nós fomos, através da música Fio de Cabelo, né? Nós conseguimos fazer um sucesso que outras duplas até então não teriam feito. Mas ao vivo nós começamos bem antes do Léo Canoito e Robertinho, né? Nosso segundo disco, isso em 72 mais ou menos. Menininhos, né? Isso, nós começamos a colocar nos shows, não era nem uma guitarra, era um violão e uma viola elétrica e a gente fazia parte de uma caravana de artistas, né? Uma empresa aqui de carnê, que na época era um concorrente do Silvio Santos, que hoje não existe mais. Se era com sorte. Se era com sorte. E a gente fazia em praça pública para mais de 10 mil pessoas, 30 mil pessoas, entregava vários prêmios. E nós começamos a cantar com uma banda. Nós cantávamos com um conjunto e a gente começou a usar a guitarra, a viola elétrica com a guitarra, com teclado, com bateria. Mas aí vocês disseram que vocês já foram muito criticados, muito marginalizados. A crítica magoou muito vocês? Foi o seguinte, em 83 nós estouramos um disco com a canção Fio de Cabelo. E com aquilo, nós percebemos que nos shows o público tinha mudado muito, né? Os estudantes, a juventude e massa cantando com a gente. Então nós, foi uma preocupação muito grande. Nós ficamos depois dois anos sem gravar o disco seguinte, porque realmente o LP foram, acho que, oito músicas de sucesso. A gente viajava pelo Brasil inteiro e aquela loucura, todo mundo cantando. Então a gente começou a pesquisar que tipo de música nós vamos gravar agora, que tipo de som vai ter no disco. Nós temos que fazer um som para agradar a juventude também e sem perder aquele público já costumeiro da música sertaneja. Aí nós gravamos um disco muito romântico, assim, mais ou menos no estilo do Roberto Carlos, com os arranjos meio parecidos com os arranjos religiosos, que na época faziam o maior sucesso aqui no Brasil. Aí foi onde a crítica caiu, caiu em cima da gente. Os radialistas, quando receberam o disco, levaram um susto. Eles diziam que nós estávamos detortando a música sertaneja. Isso aqui não é mais música sertaneja, eles modernizaram demais, tem muito som de bateria, guitarra e essa banda tocando forte. E como é que vocês reagem quando a crítica malha vocês? Pois é, mas aí... Como é que é a reação? Como é que vocês se sentem? Nessa época a gente ficou preocupado, porque foi um susto, né? Todo mundo, de repente a gente com tanto sucesso e lia algumas críticas no jornal, o pessoal na rádio. Puxa, mas essa mudou demais. Mas de repente o disco começou a vender, o público começou a cantar também aquelas músicas, E nós conseguimos atingir o nosso objetivo, que foi fazer um espetáculo grande com uma juventude cantando. E a música começou a ser solicitada nas rádios e tal. Aí nós conseguimos dar aquela volta por cima. Aí as outras duplas começaram a gravar da mesma forma que nós gravamos. Aí nós falamos, peraí, então a coisa aconteceu. O caminho é esse mesmo? Esse é o caminho. Aí a gente seguiu... A gente não ligava pra crítica, você estava crítica. Daquela época, daquele disco pra frente, nós nunca mais ligamos. A gente descobriu um público de um milhão de discos por ano. De repente vocês ficaram milionários. Não, nem tanto. Nós investimos muito na música, eu vou te explicar. Depois dessa virada do disco, nós passamos a levar pro show, pro palco, aquilo que a gente fazia no disco também. Que era pra cada vez conquistar, firmar mais esse público jovem que havia aderido à música sertaneja. E foi numa... Os empresários na época não aceitavam, achavam que a gente tinha que ir com dois violões, com uma sanfona no máximo, que o público ia, mesma coisa, não tinha que gastar, não tinha que produzir coisa nenhuma. Aí nós temos que investir na música. Nós compramos dois caminhões, um ônibus, um palco, um luz e... E vocês foram os primeiros a fazer esse grande espetáculo, a música sertaneja? Vocês se inspiraram em quem? Nos americanos? Nos americanos, do... Roberto Carlos. Nos brasileiros também, que sempre fizeram grandes espetáculos. Principalmente o Roberto Carlos. A gente via muito show dele. Nós assistimos o show do Neymato Grosso, ficamos assim, pelo amor de Deus, isso que é show. O caminho foi de muito trabalho, porque as coisas pra nós nunca aconteceram assim, do dia pra noite. Nós nunca tivemos assim, a mídia assim, toda disposta a mostrar tudo o que nós fazemos. Até aí a mídia ignorava que a gente existia. Mas nós ficamos uns cinco anos fazendo show, gravando disco, ganhando disco de ouro, platina. E pegava o disco na gravadora e levava pra casa, porque não tinha um espaço no horário nobre da televisão. Os grandes programas não mostravam música sertaneja. Nós somos uma família de oito irmãos. Nosso pai era um caminhoneiro que veio pra São Paulo pra gente tentar a carreira. Enquanto a gente tava tentando a carreira, ele tava no volante de um ônibus pra sustentar a família, os oito filhos. E a gente com 12 anos, 14 anos de idade... Era aquele lance de trabalhar pra ajudar a pagar aluguel, pra pagar farmácia, pra pagar... Era uma situação que a gente não via realmente dinheiro. Ele trabalhava, o dinheiro que ele pegava, já pagava as contas, não servava nada. Agora, hoje em dia vocês são pessoas ambiciosas? Nós temos um grande projeto de vida, que é trabalhar, agora investindo no mercado lá no exterior, no mercado latino. Mas ambição não temos muita não. A gente não trabalha por dinheiro, por quanto nós vamos ganhar amanhã ou depois, não. A gente faz pelo prazer de fazer isso. A gente faz o projeto e... Mas vocês estão ligados no lado comercial do disco? A gente tem que acompanhar, porque senão a gente tem exemplos de muitos artistas que fizeram sucesso, ganharam dinheiro e hoje tem uma vida muito difícil. Então a gente já está se garantindo pra amanhã ou depois ficar a ver navios. Ah, e o que vocês fazem? Qual é a garantia? O que vocês fazem com o dinheiro? Quando sobra de gente, viessem imóveis, agora terras e tal, um pouco de boi, um pouco de cada coisa, diversificar, porque de repente se alguma coisa dá uma zebra de um lado, você só corre de um. Sobrou do outro. As pessoas falam assim muito de música sertaneja, sempre associado com a palavra brega. Vocês se acham brega? Não. Não, porque nós há muitos anos fazemos um trabalho de qualidade. Desde essa época do fio de cabelo, um pouco antes do fio de cabelo, quando nós conseguimos o nosso primeiro disco de ouro, já foi um trabalho bem elaborado, já mais planejado. O nosso show sempre foi muito bem feito, bem produzido, a gente investe na carreira. Então pra nós o brega é uma coisa mal feita, a nossa música não é brega. E o que é brega pra vocês? As pessoas que acompanham o nosso trabalho, a nossa carreira, elas são conscientes de que cada ano a gente investe mais, e que o nosso disco é de boa qualidade, sonora, de uma produção cada vez mais elaborada. O que é chique pra vocês? Bom gosto, combinar cores, combinar trilha sonora. Meu irmão aqui é chique, né? É bom gosto. É bom efeito, é bom. Bondade dele. Vocês dois tem o mesmo gosto? Não. Mesmo gosto em tudo? Sim, na música praticamente tudo. Mas o cabelo também, vocês tem o mesmo cabelo? É porque o cabelo é igual, né? Aliás, você mostra que você tem o mesmo cabelo. Mas o corte não nasceu com esse corte, não? Não, mas o meu tá um pouco diferente, ele tem mais cabelo que ele. Já foi mais parecido. Mas vocês afinam, do jeito que vocês afinam na voz, vocês afinam no gosto? Eu acho que na maneira de se vestir, sim, na maneira de se apresentar, eu acho que sim. Roupa, por exemplo, essa coisa com roupa, vocês gostam de ver as coisas? Às vezes a gente compra a mesma roupa em cidades diferentes, em épocas diferentes. De repente a gente vai se encontrar, nós vamos fazer um programa de televisão, aí se encontra em tal lugar pra fazer o programa. Quando nós estamos caminhando em uma roupa, eu vim com a roupa, eu não conversei com ele. Hoje estamos caminhando em uma roupa, caminhando em uma roupa. Isso é comum acontecer. A gente vive muito junto, né? Então é muito parecido tudo. Uma carreira é feita de ascensão e queda, né? Tem um momento que você tá num sucesso extraordinário, e tem um momento assim que você, a vendagem do disco cai, você... Como é que você sente isso? Vocês têm medo disso? Felizmente, o nosso sucesso foi uma coisa que não veio de repente. Então foi acontecendo aos poucos, a gente sempre foi trabalhando, e tudo aconteceu pra gente de uma maneira não tão fácil assim. Então a gente tem uma certa base, e a gente tem o planejamento pra daqui um, dois anos, e a gente sempre continua, porque nós não esperamos sempre muita coisa, a gente espera sempre manter. Temos que trabalhar muito, nós sabemos disso, porque no Brasil cada vez é mais difícil, mas não tem essa coisa. Quem de vocês é o administrador, assim, o mais? Não, os dois. Os dois tem cabeça boa pra administrar. A gente troca muita ideia, né, dos nossos projetos, e nosso sucesso a gente conquistou, a gente procurou, né, nós não encontramos sucesso, não foi uma coisa por acaso. Foi muito batalhado, então de repente você vai aprendendo como administrar isso. Agora, nesse mercado surgiram muitas outras duplas, né, sertanejas. Quem são os rivais de vocês? Nós não temos rivais, porque essa geração que tá agora fazendo muito sucesso, e vendendo milhões de riscos, são pessoas que começaram a cantar, desenvolver uma carreira cantando o nosso repertório. Eles mesmos já disseram isso na imprensa, e nós somos amigos. Eles sabem mais músicas nossas do que nós sabemos. Por exemplo, assim, quem são? Leonardo, com Jean Giovanni. As três duplas de sucesso atualmente. Certo. As três duplas são... E existe competição entre vocês? Olha, entre nós não. Existe uma competição de mercado, que cada um pertence a uma empresa, a uma gravadora, e cada um investe e acredita num objetivo, e isso realmente divide, porque realmente o público é grande, mas tem que se dividir. Mas não chega a atrapalhar, um não atrapalha a carreira do outro. E qual vocês acham que é a diferença entre vocês e eles? Basicamente o estilo é o mesmo. A diferença é a personalidade de cada um, o timbre de voz de cada um e a interpretação. Mas o estilo realmente é muito parecido. De repente o público, muitos que são fãs nossos, são fãs deles também, que vão no nosso show, que compram os discos. A gente não, a gente sempre quis o bem de todo mundo, porque nós já somos felizes com aquilo que nós já conseguimos. Eu acho que é por isso que a gente está conseguindo cada vez mais. E entre vocês dois, nunca pintou competição? Não, jamais. Emberta, ciúme? Não, sempre um procura ajudar o outro, porque o objetivo é de um só. O sucesso de cada um é o sucesso do outro. Quem é mais vaidoso? Não sei. Somos parecidos nisso também. Acho que somos também. Porque o sucesso não é de um, é dos dois, né? Eu faço a primeira voz, mas a primeira voz sem a segunda não existe. Eu não sou um cantor solo. E ele com a segunda sem a primeira também não tem condições. E quem de vocês é mais temperamental? Eu sou mais descontraído. O Choró é mais tenso, ele é mais preocupado com as coisas que estão acontecendo. Mas ele é mais explosivo e eu já demoro mais para explodir. Só quando acontece isso comigo é uma coisa definitiva. Ele já volta mais atrás. Eu já sou mais de falar na hora o que eu sinto, depois eu, sabe, tento arrumar a situação. Quem é o mais brigão? Não. Quem vai na frente para brigar? Você diz assim, ah, deixa comigo que eu resolvo. Quem é? Não, a gente sempre faz tudo isso. A gente vai junto. É? A única diferença é essa, que às vezes ele explode por uma coisa que às vezes não tem necessidade de ser naquele momento. Eu já vou segurando mais, vou analisando mais, só quando eu falo é uma vez só. Quem fala mais palavrão? Eu. Ah, ele é mais desbocado. Desbocado é ele. Quem é mais sem vergonha? Ou quem fala mais palavrão, geralmente é mais sem vergonha. Caralho, então, graças a você, meu Deus, assumo. Tá certo. Vocês são fiéis? Eu acho que a fidelidade é importante para você manter um relacionamento. A gente tem um objetivo, no meu caso, né, particular. Eu sempre quis ter uma casa, uma família, um lugar para me voltar, para me reabastecer, sabe, encher de energia. E o lugar que eu mais gosto de ficar, realmente, é na minha casa. Morro de saudade, principalmente agora que nós temos dois filhos. Então, a gente vive muito bem com isso. E sempre foi uma filosofia de vida. Quando a gente quer isso, a gente se sente feliz com isso. Não há necessidade de você ficar procurando outras coisas e procurar a felicidade onde ela não está. E onde você, o que você já tem, né? Então, você já encontrou, para que ficar procurando mais? Não tem que ficar... Eu, como eu te falei, eu sou perfeccionista. Meu caminho é sempre aquele. Se eu achei, se eu encontrei, eu não costumo ficar dando volta assim. Você já tiveram algumas brigas profissionais? Já. Como é que foi isso? Não, já, já. Partimos para a ignorância, sim. Às vezes, há uns anos atrás, a gente não estava com essa coisa ainda muito bem resolvida na nossa cabeça. De que a carreira artística tinha um limite, que a gente era sócio, que um tinha que resolver, não tinha que resolver nada sozinho e sentar o outro bem por dentro da situação. Até a gente aprender isso, teve-se uns... Quais foram as grandes brigas? Já teve. A gente já chegou a querer se agarrar e outros irmãos trabalhavam juntos. Por que está de fora vendo. Falei, não, não é por aí, vamos conversar e... É que o Lulu fez uma declaração de que a música sertaneira quis dar uma conotação em relação ao nosso estilo musical com o governo Collor. E nada disso, ele generalizou. Então ele falou que a música sertaneja já era a trilha sonora da casa da Dinda. Ele estava muito magoado com o trabalho dele, porque a nossa música, de repente, conseguiu um espaço que a gente não tinha há muito tempo atrás. E realmente, a música popular perdeu um certo espaço com a chegada da música sertaneja. Ele estava... Acho que o trabalho dele não estava indo tão bem, ele estava um pouco nervoso e fez essa colocação, né? Mas depois ele mandou uma carta para a gente, nós conversamos. A gente admira muito o trabalho dele. Ele é um grande artista, foi um momento infeliz. Isso passou, a gente também nem quis. Ela reflete o lado romântico do país, o lado da natureza. Eu acho que é por isso que a música sertaneja tem muito sucesso. A gente acha que ajuda as pessoas a atravessar essas crises difíceis, como nós estamos passando agora. Através da música, eu acho que dá para a pessoa se distrair um pouco e, de repente, até relaxar, né? Um pouco mais dessa vida tão louca que a gente está vivendo hoje. Vocês são românticos mesmo? Vocês são pessoas sentimentais? Vocês mesmo? A música que nós cantamos, que nós adoramos e curtimos com os amigos, realmente é a música romântica. E a música sertaneja tem muito disso. Mas na tua atitude no dia a dia, na vida, você é uma pessoa romântica, você é um cara sentimental? Claro, claro. Muito, muito. Eu sou mãe. Eu me sensibilizo quando eu vejo uma cena bonita na televisão, na novela, na novela, na filme. A gente é muito emotivo. Eu não. Eu sou muito positivo. Eu acredito muito nas coisas, no potencial das pessoas, no que eu faço. Eu sempre, quando eu tenho um projeto na cabeça, numa coisa que a gente está criando, eu acredito que vai dar certo. Eu nunca... Eu sou muito otimista. Vocês vivem sem crise? Claro, a gente tem assim. A gente passou por vários momentos. A vida também não é tão fácil assim como a gente... Às vezes falando, parece que é tudo mil maravilhas, mas não é não. Mas no trabalho, felizmente, a gente não tem não. No trabalho, a gente sempre tem um objetivo e trabalha para aquilo, sem importar se aquele resultado vem... Normalmente, o resultado vem maior do que aquilo que a gente espera. Acho que é por isso que a gente não tem insegurança no trabalho. Eu não tenho medo, não. Vocês andam, mas não com segurança. A gente anda porque também a gente não pode ficar dando sopra para o azar, mas medo eu nunca tive. Eu acho que o artista, para ser sequestrado, o artista é uma pessoa querida pelo público e não é só a família que vai tomar as dores, não. É uma legião de fãs imensa, sabe? Eu acho que um sequestrador, para sequestrar um artista, uma pessoa famosa, uma pessoa querida do público, ele vai ter uma dificuldade muito grande. Se vocês pudessem voltar à história, vocês se arrependem de alguma coisa? Teria alguma coisa que vocês gostariam de mudar? Na nossa trajetória, não. Na carreira, não. Não, porque a gente começou muito humilde e batalhando e as coisas foram acontecendo vagarosamente. A gente é muito feliz com a carreira, né? A nossa história é uma história muito bonita, porque existem, as pessoas falam, e eu só vou repetir que a gente ouve muitas vezes, a gente nem para para pensar isso, porque existe a música sertaneja antes e depois da história de Chororó. Agora, vocês não fariam música política, não, né? Nunca passou. Todo problema social que é importante falar, a gente está disposto a citar na nossa música. Nós já gravamos algumas coisas, assim, dando mensagens de otimismo. Se de repente aparecer uma música que vá de encontro ao nosso estilo, à nossa proposta, ao nosso pensamento de vida, a gente grava. Não tem essa de ficar querendo só gravar música romântica para vender disco. A música sertaneja tem essa vantagem, acho que até sobre outros estilos. A gente grava desde uma música de raiz, né, de uma toada, a um rock. A gente pode gravar bolera, pode gravar uma música paraguaia, uma flamenco, quando nós já gravamos. Então, não tem essa de estilo. Caindo bem com o nosso estilo de voz, a colocação das nossas vozes, a gente grava. Vocês fizeram, assim, a grande escalada para o sucesso e um dos grandes incentivadores, e talvez o que começou tudo com vocês, foi seu pai, né? Mas ele não chegou a assistir o grande sucesso de vocês. Acho que ele chegou a presenciar o nosso maior sucesso, que a gente costuma dizer, que é a música feio de cabelo, porque essa época era muito difícil para a gente, porque nós não tínhamos espaço para mostrar, como a gente estava falando, já fiz os discos de ouro que a gente pegava em casa, levava, na gravadora, levava para casa. As rádios não tocavam com as músicas sertanejas, a gente tinha o horário, na madrugada e no entardecer. E o fio de cabelo vendeu um milhão e meio de cópias dessa forma. Então, foi mais no boca a boca, nos shows, e a força da música e do nosso trabalho mesmo, na época. E ele estava vivo e presenciou aquela multidão de 30, 40 mil pessoas. Já com os dois anos ele acompanhou. A música estourou em 82 e ele faleceu em 84, por aí. Às vezes eu sonho com ele, às vezes eu vejo ele, converso com ele no sonho. Eu acho que ele está sempre presente nos grandes momentos da nossa vida. Então tá. Então, muito obrigada pela entrevista. Obrigado você. Obrigado você. É um prazer. São dois santinhos, né? Obrigado. Amém. São dois santinhos.